Agora você vai fazer tudo o que eu mandar. Sim, mestre. Sente-se. Sim, mestre. Levante-se. Sim, mestre. Agora é a sua vez, verme. Abre os olhos. Abre os olhos. Você não vai conseguir fazer isso comigo. Abre os olhos, eu te ordeno. Você não vai conseguir. Amigo. Mesmo no escuro, você não escapa, verme. Eu não vou olhar para essa maldita pedrona. Onde é que você está? Aonde? Aqui. O que é isso? O que é isso? Fefe. Fefe, vamos embora. Fefe, vamos embora. Vamos embora. Por que está acontecendo aqui? Não, mestre. Patrão. Vamos embora, Fefe, vem agora. Vamos, Fefe. Não, mestre. Ih, não, mestre. O que? Vem antes que ele acorde. Vim. Sim, mestre. Esse maldito desse Boris deve ter guardado a documentação dele naquele escritório que ele nunca abre. Senta aí que eu vou lá pegar a chá. Fica quieta aí. Não, mestre. Senta, Fefe. Senta. Senta. Não, mestre. Não, mestre. Fefe, Fefe. Fefe, senta aí, pelo amor de Deus. Senta. Não, mestre. Ora, senhor inspetor Mário Della Costa, a cada informação que o senhor me traz, o Boris Aydan é o Achille Caloux, um bandido perigoso procurado pela polícia. Só que nós não temos provas. E como não temos provas, não podemos botá-lo na cadeia onde ele devia estar há 34 anos. Eu não tenho provas, mas eu tenho a certeza que... Certeza, certeza eu também tenho. fui lá na casa dele, disse tudo no nariz dele. O senhor sabe o que ele me fez? Mandou pô-lo no olho da rua, claro. Como é que o senhor sabe? Ah, Parício, matar você ele não matou, porque você está aqui vivo. Não, essa história está ficando cada vez mais confusa. Não há provas de coisa nenhuma, não há provas contra Boris Aydan, não há provas contra a Rebeca, contra nada. Calma, calma, senhor Aparício. Eu acho que eu dei uma surpresa para o senhor nesse sentido. São duas Rebecas. Isso eu realmente não posso afirmar. Bom, ele realmente não pode afirmar nenhuma coisa nenhuma, não há, inspetor? Calma, calma, calma. O senhor sabia que o senhor Boris Aydan é um hipnotizador? Hipnotizador? Hipnotizador. Isso. Pusam tua paciência. Hipnotizador é coisa de cinema alemão da década de 30. Não, não, é a mais pura verdade, senhor. Eu tenho informações seguras e que Boris Aydan é um hipnotizador, aliás, poderosíssimo. E isso eu posso afirmar com toda certeza. Vai ver que a Rebeca é a Rebeca, mas está hipnotizada. O quê? Isso não existe, Ricardo. Existe, sim. Existe, senhor Aparício. E o senhor Ricardo de Pádua pode estar coberto de razão. Ó, senhor inspetor, o senhor está querendo brincar comigo, né? Não, absolutamente, absolutamente. Essa Rebeca que está aí, que o senhor pensa ser uma sósia, pode ser perfeitamente a Rebeca que o senhor procura. E sabe por quê? Porque, segundo a Polícia Federal, a Rebeca Aydan, que desembarcou com o senhor Boris Aydan, como sua esposa, é mesmo Rebeca Rocha. Mas como que a polícia pode afirmar isso? Porque Rebeca e Boris Aydan realmente se casaram na Embaixada Brasileira em Roma. Aqui estão todos os documentos que podem provar isso. Ah, sim. E então, não há duas Rebecas? Não há. Isso, eu tenho a impressão que... Não. Viu, falei? Não há duas Rebecas, só uma Rebeca, entendeu? Uma toda tira, sempre fora. Uma Rebeca, só uma. Você tinha mania e divertido. Não tem mais Rebeca, não tem mais Rebeca. Aqui estão os documentos. Ah, Fefe. Se você soubesse quem é esse Boris Aydan, Fefe. Se você soubesse com quem você se associou, Fefe. Sim, mestre. Vamos embora, Fefe. Não, mestre. Que não, mestre, Fefe. Vamos embora, que nós estamos correndo perigo. Vamos embora. Nunca vi ninguém assim. Sim, mestre. O que é isso, Fefe? Você ficou hiper hipnotizada? O que é isso? Não, mestre. Fefe, vamos embora. Nós estamos correndo perigo. Fefe, eu estou te pedindo. Vamos embora. Não, mestre. Vai dormir. Ô, Fefe, não dorme. Fefe, vamos embora. Pelo amor de Deus, que se ele acorda, a gente está morto aqui dentro. Vamos embora. Ai, meu Deus. Fefe, Fefe. Senta, Fefe. Senta. Senta, Fefe. Não, mestre. Isso, senta. Isso. Senta. Isso. Agora vamos embora. Vamos embora, Fefe. Que isso a gente está com pressa. Vamos embora. Ai, meu Deus. Está chegando alguém. Eu vou sair pelos fundos. Vamos sair pelos fundos. Você vai ter os fundos aqui.